Olá! Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é... Comigo é assim! Donald, se você não vai comprar a revista, não deve ficar aí lendo suas reportagens. Comprar publicações de mexerico? Nunca! Mas a fila está cumprida e eu tenho mais o que fazer. Já que está desempregado, que tal ler classificados em vez de xeretar a vida das celebridades? Boa! Quem liga para essas mentiras? Aqui diz que o príncipe das Uécias se casou com uma americana. Se fosse verdade, sairia na TV. Esses jornais não deviam inventar tanta babagem. Acha que pode fazer melhor, rapaz? Hã? Fazer pior é que não dá, mas isso não é da sua conta. É sim, eu sou Astor Fufoca, editor-chefe da revista Comigo. E eu falo sério, se você acha que pode superar meus repórteres, vá em frente. Está me oferecendo um emprego? Escrevo uma matéria quente. Além de pagar por ela, eu a publicarei. Oba, aceito o desafio, Sr. Foca. Espero você amanhã na redação. Combinado, valeu. Escrever para comigo não é hipocrisia da sua parte, Donald? Você mesmo falou que a revista só publica as mentiras. Mas eu preciso trabalhar. Vou contar histórias reais para os leitores. Sem delírios nem exageros. Bem, isso vai ser inédito. Boa sorte. Na manhã seguinte... Bem-vindo, pato. Seu treinamento será rápido. Romanchete é meu melhor redator. Ele vai ensiná-lo a descolar bons furos para a revista. Babado forte, Xuxana Vieira está namorando um colega de escola do próprio neto. Venha me ver quando você descolar algo publicável. Oi, eu... Obrigado pela dica. Vou checar. Um novato, hein? Deu sorte. Eu soube que a chatira está fazendo compras na rua. Snob. Vá até lá com as câmeras e o gravador. A cantora pop? Mas e o meu treinamento? Consegui um furo para a revista é mole. Basta você bisbilhotar, mentir e tirar alguma foto indiscreta. Não quero apelar para a baixaria. Os artistas ficarão felizes por me contar fatos apreciáveis sobre suas vidas. Rá, rá, rá. Você vai precisar desse senso de humor para conseguir uma declaração da chatira. Hã? Cuidado com a secretária dela. A mulher é um pitbull. Logo, vou provar que um bom repórter não tem que ser canalha. Vou usar apenas a honestidade e meu charme irresistível. Esta é a loja favorita da cantora. Não preciso de foto para reconhecê-la. Quando ela chegar, pedirei uma entrevista. Um fã, Helga. Cuide dele. Nada de autógrafo. Caia fora. Hã? Ei, é a chatira? Uau! Está na hora de usar meus encantos. Boa tarde, senhorita chatira. Eu sou o Dante. Muito prazer. Céus, devo contatar outra assistente, Helga. Afaste os fãs. Mas não sou seu fã. Quê? Iui! Como assim? É algum tipo de piada? Digo, sou fã, mas também sou repórter de revista comigo. Quero dar ao seu público a chance de ler verdade sobre você. Sério? Isso dói? Nhaque. Claro que dói. Ótimo, vou levar. Ai, como eu sofro. Não posso sair de casa sem que apareça um jornalista para inventar coisas a meu respeito. Espere, não sou do tipo mentiroso. Me dê uma entrevista e eu mostro pra você. Ei, você derrubou o seu tablet. Blah. Pare, aposto que aqui tem seu endereço, seu telefone e seus compromissos. Volte, você precisa disso. Então, você quer brincar? Ha, 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 ha. Chega, vou ensinar essa loura aguada a não mexer com imprensa. Pouco depois. Tome, senhor foca. Acabei de escrever. Astolfo fofoca. Estou fofoca, editor-chefe. Incrível. Novatos levam mais tempo para conseguir matéria com a chatira e nunca voltam inteiros. É um relato decepcionado do meu encontro com a suposta super estrela. Que ridículo. Sei que é duro de acreditar, mas é tudo sincero. E daí? Hã? Celebridade e sua secretária são grosseiras com repórteres. Cadê a novidade? O chefe tem razão. Muitos astros maltratam a gente. Mas a assistente da chatira deixou cair o tablet dela aí. Um uau, não me diga que quer devolver este tesouro. Por quê? Ora, o tablet sabe quando a chatira vai e quando vai. Não fique aí parado. Se não fosse obrigado por lei a me manter longe dela, eu faria a reportagem. Dona te encontra a cantora onde o tablet indicou. Agora sim. Ela sai do spa com a renovada e jovial. Esparta choca. Seu dentista usa anestesia, é óbvio. Unhas fusquicial. Isso é assunto íntimo. O senhor fofoca vai adorar. Ou não? Detesteis. Pá manicura está pior que o primeiro texto. Quem se importa com as cáries dos famosos? Ela tratou o canal. Suma. E não volte sem algo publicável. Viva a foto retocada. Minha vontade era fazer ele engolir o texto. Mas eu preciso do salário. Ei, quanto sai o pagamento? Hã? Chefe não contou? Ele paga por reportagem. Mas só as que publica. Vou descolar uma matéria sensacional. Ou morrerei tentando. A chatira deve estar no ortopedista. Hum, cuidando do detão do pé. Nada demais. Só que ela tem pés de largatista. Ou terá. Após um retoque na foto. Outra tolice. Porém. A artista passou um creme caro no rosto para esconder suas, digamos, escamas. Ela raspou o prato. Sabe o que comeu? Grilo grelhado. Moscas carameladas. E outras delícias favoritas das largatixas. E para provar que a chatira é um réptil humano. Este repórter testemunhou chocado. Ela andar com uma bolsa de jacaré. Terceira tentativa. Nada mal, pato. Muito bem. Valeu, senhor foca. Lógico, eu inventei tudo. Mas com criatividade é a matéria de capa. Concorda? Quanto vou ganhar? Nada. Nada? Você não podia me contar o que fez? A lei me proíbe de imprimir uma reportagem sabendo que ela é falsa. Devo demitir você. Mas você sabe que publica mentiras? Não faço ideia do que você está dizendo. Eu edito uma revista respeitável. Insinue algo mais e será processado. Pimba. Ah, sim. Você continua lendo comigo depois de ser despedido de lá? As notícias não são fajutas? Nem todas, Margarida. Comigo, repórtermente é demitido. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos.